A CIDADE NO BRASIL Você pode prestar atenção? Toda noite você me deixa assim, falando sozinha. Sem nenhuma resposta. Franco, eu estou falando com você. Desculpa, é que eu peguei no sono. Tá vendo? É sempre assim. Eu quero que você fale. Fala! Falar o quê? Você está louca. Me deixa dormir. Eu sei que você está me traindo. Como outra. Quem te disse isso? Eu nunca te traí com ninguém. Mas bem que eu devia mesmo. Há mais de três meses que nós não temos uma relação sexual. E isso te dá o direito de me trair por aí? É, de certo modo me dá o direito sim. Então eu também tenho o direito, não é? Você está louca? Me deixa dormir. Franco. É. Te dá o direito sim. Dá sim. Eu estou te traindo. Eu não acredito nisso. Você acha que eu não sou capaz? Você está falando sério? Seríssimo. E você tem coragem de dizer isso assim? Na minha cara? É isso mesmo. Esse casamento já acabou. Sua cínica. Saia da minha vida. Saia. Maldito. Você me bateu. Você merece muito mais. Toma. Adultero não é crime. Mas tem seu preço. Marta. Acabou o ensaio? Ainda não. Nós não acabamos ainda. Marta, vamos embora. Você vem ou você não vem? Casei-me com uma atriz que parece não ser mais linda. Sou um autor que não consegue realizar a sua própria história. Casei-me com uma atriz que parece não ser mais linda. Vivo no momento, o peso da dúvida. Ou se vive a vida ou se escreve a vida. Estou casada. Casada. Marta e eu temos um casamento artístico. Ela passa a maior parte dos seus dias trabalhando como um autor que se diz diretor. Eu amo meu marido e amo um homem que não é o meu marido. Eu sei que ela gosta de mim. Que ela me deseja. Eu sei que eles estão juntos. Eu sei que eles se desejam. É uma situação insustentável. Nos encontramos nos ensaios e nos desejamos em silêncio. O beijo que eu escrevo é o beijo que eu não posso dar. O preço desse desejo não sou eu quem vai pagar. Eu pago por um crime que eu não cometi. Ainda. Marta. Sim? Eu preciso conversar com você. Fala. Eu escrevi uma peça pra você. Eu fui transferido para o posto de embaixador na Itália. É uma reflexão sobre arte. Arte sim, mas também vida. Criação sim, mas não durável. Em um momento diante da plateia criar uma cena. E dentro desta uma outra. E uma outra ainda. Um átimo de escuridão. Uma rápida manobra. Um sugestivo jogo de luzes. E aí está. Complicado isso. Morar na Itália? Não tem nada definido. Você gostou da ideia. Amiamo a viver in Itália. Inspirado no universo do Pirandello. Nessa ideia de que os personagens se enriquecem pelas diferentes visões que sugerem. Nenhum estará fixado a uma realidade única e imutável. Talvez eu vá morar na Itália. Itália? Mas e o nosso teatro? Uns nascem personagens, outros nascem atores. Eu não posso largar o meu trabalho. Você não pensou em mim. Meu amor, Itália, Comédia Delarte, Feline, Pirandello. O que eu devo fazer da minha vida se não tenho mais pra quem dar? Eu vivo pra você e pro nosso filho. Eu amo você. Marta, ou se vive a vida ou se escreve a vida. Essa é a sua verdade. Eu possuo vários. Eu invento as verdades. As únicas verdades que existem são as que nós criamos. Imagina, meu amor. Daqui a um mês nós vamos estar na Itália. Largar tudo é isso que você quer de mim? É só você que importa? O amor é assim mesmo. Covarde. Quando se encontra, como eu estou agora, aqui, no limite do ciúme mais agudo, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu só escrevo pra você pra agradar você, mesmo que não seja pra você interpretar vivo. E escrevo pra você. Ciúme de quem, se eu estou aqui com você? Todos sabem dessa sua relação com esse autoro. Um casamento artístico, não é assim que ele declara? Mas eu amo você. Eu quero estar com você. Você não pode ir embora. As minhas personagens encontram em você um rosto real. Não fique por mim, fique pelo teatro. Eu não posso ir embora. Você quer que eu não sonhe mais? Que eu não pense mais? É isso? É isso. É isso. Tranco portas e janelas. Coloco barras e trancas. E de que me serve? Se está aqui dentro do próprio cárcere e a traição. Aqui em você, dentro de você. Se você pensa, se você sonha. Está diante de mim, me olha. Posso arrebentar sua cabeça para ver o que tem dentro, o que está pensando. No entanto, eu sei que pensa sob os meus próprios olhos, tendo um outro em suas recordações. Você me olha perdida com esses belos olhos grandes. Quem pode saber onde você pensa estar? Estamos num palco, minha querida, e aqui é o seu lugar. Você não pode abandonar os seus sonhos. Você diz que eu te traio, mas quer que eu traia a mim mesma. Que abandone o mar para vir me afogar no pântano de uma vida comum. É a nossa vida. Você quer desistir dela? É o seu marido, você vai desistir de tudo por ele. É o seu teatro. E ele só existe com esse autor. É o meu teatro e é a minha vida. E a vida não passa de uma grande farsa. Chega, Marta. Você colocou o teatro entre mim e você, você escolhe. Já vai! Ah, na hora que ela ia decidir. Um DVD da Rosália. Ah, para o meu amor com carinho. Oi. Eu queria começar te pedindo desculpas. Eu sei que para essas coisas não tem desculpa, mas, mesmo assim, desculpa. Todos nós tendemos a nos casar para toda a vida com uma única pessoa. Aquela que nos possibilita atingir o estado a que aspiramos. Mas, depois, fora do honesto teto conjugal da nossa consciência, temos ligações e deslizes sem fim com todas as nossas almas rejeitadas que estão nos subterrâneos do nosso ser e dos quais nascem atos e pensamentos que não queremos reconhecer. Resumindo, Landolfo, eu conheci uma outra pessoa. Um homem. Nós nos apaixonamos e resolvemos assumir o nosso amor. O nosso casamento acabou. O nosso casamento acabou. Eu estou indo embora. E eu gostaria muito que você respeitasse e entendesse a minha posição. É isso. Olha, não fica nervoso, tá? Não adianta você ir atrás da gente. Não faz nenhuma bobagem. Nenhum de nós pode avaliar aquilo que faz quando o faz por instinto. Desculpa. E ordinária. Eu vi o DVD. E você não tem nada pra me dizer? Triste, né? Triste? Puxa, amor. Eu achei que você fosse adorar. É uma declaração de amor pra você. Vem cá! Você já entregou esse DVD pro Landolfo? Não... Ai, graças a Deus, que alívio! Eu queria te mostrar primeiro, né? E aí, o que você achou? Eu acho muito estranho você terminar um casamento de mais de 10 anos pelo DVD, isso é falta de consideração, eu não mereço isso. Eu achei que pelo DVD ia ser mais fácil, né? É... Tão difícil terminar um casamento, sabia? Meu Deus do céu! Mensagem no seu celular! Ah, não vou vir agora não! É melhor você olhar. Você me enlouquece! Abre e fecha as mãos, afundando as minhas na carne! É você que me enlouquece! Vem cá! Posso pedir uma coisa? Pode! Apaga essa mensagem, apaga! Pode deixar, eu apago depois! Olha, no seu celular tem uma pasta chamada Mensagens Embradas e você tem que apagar lá também! Relaxa! Eu vou apagar! Vem cá! O que você acha que ele vai fazer quando souber, hein? Ah, ele te mata! Ele é policial federal! Sério? Mas ele é desse tipo assim, agressivo, violento? Não, brincadeirinha! Ele é nervoso que nem eu! Agora vem cá, vamos parar de falar do Landolfo, né? Eu vim aqui pra gente namorar! Vem cá, tá bem tarde, não tá bom? Sei lá! São dez pras doze, agora ele costuma chegar! Já deve ter chegado! Já deve ter chegado! O que você acha que tá lá? Você não devia estar lá? Não! Eu não devia estar lá! Meu amor! Fica tranquilo! Depois eu invento qualquer coisa pra ele! Calma, não pode ser qualquer coisa, você tem que saber o que você vai falar, hein? Tudo bem, eu digo que eu fui ao mercado, que o mercado tava lotado e que por isso eu demorei, tá bom assim? Você que sabe! É ele! Puta que pariu! Você não vai atender? Ah, não vou não! Não vou atender não! Mas se você não atender ele vai estranhar, não vai? Vai, né? Que saco! Alô! Oi, Landolfo! Tudo bem? Tudo! Ai, eu passei aqui na casa da Norminha pra gente conversar! É que ela tá com uns problemas aqui, coitada, mas a gente já tá finalizando o papo! Ah! Mandei! Mandei instalar, sim! Mandei, Landolfo! Ai, meu Deus do céu, eu te falei que eu mandei instalar? Que saco! Falei! Falei pra ele, sim! Ah, falei pra ele, né? Que ele tá com muita nota vermelha! Que assim ele vai acabar repetindo, que a gente vai cortar o futebol... Falei tudo aquilo que a gente combinou, Landolfo! Hum, agora eu não sei! Tem que esperar pra ver se o menino melhora! Mas o que você quer que eu faça então, Landolfo? Ah, não! Fala você! Ah! Fala você com seu filho, você é meu pai! Fala você! Nunca tá bom, né, Landolfo? Nunca nada do que eu faço tá bom, tem sempre alguma coisa errada! Não! Para! Para! Para de ficar me culpando por tudo! Que saco! A culpa é sempre minha, tudo sou eu! Não, não, não tô cagando pro meu filho, não! Não tô cagando pro meu filho, não! Eu tô cagando é pra você, Landolfo! É! Sabe por quê? Porque você é muito chato, Landolfo! Não tem que aguentar sua chatura! É por isso que eu não te dou! É por isso que eu não te dou, porque dessa maneira eu não tenho como te dar! Quê? Você quer saber do que mais? Eu não estou na casa da norminha, não! Não, não estou, não! Eu estou na casa do meu amante! Gente! É aqui no 802! É, é, seu inquilino, sim! Aqui, ó, Landolfo! Em cima da sua cabeça! Tá me escutando, Landolfo, pisar na sua cabeça? Seu escrovo! Você tá ficando maluca, Rosária! Porra! Essa era uma decisão minha e sua! Você decidiu contar tudo sozinha! É insuportável! Eu não aguento mais, Tito! Que merda! Você contou tudo pro Landolfo! Ai, cantei! Eu vou embora! Eu vou embora! Vai embora? Na sua casa? Tá louco? Ah, você decidiu contar, agora ele quer essa merda sozinha! E é assim que você gosta de mim? Não tenho nada a ver com isso, o casamento é seu! Ele estava em casa, tava? Tava! Fudeu! Tá subindo pelo elevador! Ô, Rosária! Eu vou morrer por sua causa! Mas eu fiz isso pra gente ficar junto! Mas assim a gente vai ficar juntos no cemitério, que ele vai matar nós dois! É ele! Agora que você não pode mais fugir! Fudeu, morri! Ô, meu irmão! Eu sei que a gente só se conhece no elevador, que eu sou teu inquilino! Mas o negócio é o seguinte... Eu sou um grande admirador, que eu queria falar com isso! Presta atenção! Não! Não tem porra nenhuma ver com essa história! Vocês conversem aí! Ó! Deu uma cervejinha na geladeira! Vocês se resolvam aí! Inclusive, eu sou totalmente a favor de vocês ficarem juntos! Eu caí de paraquedas nessa situação! Landolfo, meu parceiro! Você fica à vontade, viu? A casa é tua, né? Ó! O apartamento tá tudo certinho! Eu vou nessa! Oi, Landolfo! Tudo bem? Piranha! Ai! Ai, Landolfo! Não faz isso, por favor! Vagabunda! Eu vou quebrar minha mão na tua cara de tanto te bater, sua caixão! Cá, levanta! Olha pra mim! Como é que você tem coragem de fazer isso, hein? Com o meu inquilino! No nosso prédio! Responde, piranha! Ai! Adultério não é crime! Adultério não é crime! Adultério não é crime! Peraí! Adultério não é crime! Tá faltando alguma coisa? Responde, piranha! Adultério não é crime, mas eu mereço! Isso! Não, tá bom! Responde, piranha! Adultério não é crime! Mas tem seu preço! Isso! Isso! Adultério não é crime, mas tem seu preço! É bom, é forte, é... É estranho! Eu nunca vi ninguém falar assim! A vida não é assim! A vida é cheia de absurdos Que nem precisam ser verossímils Porque são verdadeiros! Desde quando você passou a ter opinião? Quando um personagem nasce Adquire imediatamente tal independência do seu autor Que pode ser imaginado por todos Em muitas situações que o autor jamais sonhou em colocar Mas se você ainda não existe Isso tudo é uma ilusão! Se eu sou apenas uma ilusão Você também deveria desconfiar da sua realidade Essa! Que você respira e apalpe em si próprio Pois amanhã ela também está destinada a transformar-se numa ilusão Olha que eu gostava mais quando você era só um personagem Você na sua realidade acredita ser um Mas não é verdade É muitos! De acordo com todas as possibilidades de ser que existem em nós É um com este, outro um com aquele, diferentíssimos E no entanto com a sensação de ser sempre um para todos E é sempre este um que acreditamos ser em todos os nossos atos Já acabou de escrever? Quase Você pode pegar o Filipe na escola? Hoje? Ah, posso Eu não fiz compras, então só tem biscoito e granola Já conversou com a babá sobre trocar o dia? Já Já E aí ela reclamou, não disse nada? Não Droga, acabou a granola Me passa o suco Você colocou adoçante nesse suco Hã? Você colocou adoçante nesse suco? Coloquei Por que não colocou açúcar? Por que eu coloquei adoçante? Você sabe que eu não bebo com adoçante? Não pode beber com adoçante? Não posso, eu não gosto Por que que não pode beber com adoçante? Porque eu não quero, eu quero suco, mas não quero com adoçante Mas pelo menos eu fiz o suco, não é? Fez o suco É, mas eu fiz com adoçante Tá muito difícil É, tá muito difícil, eu fiz com adoçante Mas eu quero açúcar Mas eu fiz com adoçante Que saco você? Que saco? Merda! Você mais uma merda na minha vida Todos temos dentro de nós um mundo de coisas Um mundo de coisas E como é que nós vamos nos entender se nas palavras que eu digo Eu coloco os sentidos e os valores das coisas como elas estão dentro de mim De mim, entende? Enquanto você as escuta e percebe invariavelmente com os seus sentidos e valores pessoais Eu vou ser bem claro com você Eu estou saindo com outra pessoa Não Eu estou saindo com outra pessoa Eu conhecer essa outra pessoa está sendo maravilhoso Muito melhor do que essa vida aqui com você Eu quero ter uma vida plena Eu quero ter uma vida plena Eu quero sair com essa outra mulher à vontade Sem me sentir culpado Vamos nos agarrar a um agradável conceito sobre nós mesmos Essa é uma novela que já acabou Esse teatrinho acabou Não tem mais pra onde ir Droga, acabou a granola Me passa o suco Você colocou adoçante nesse suco? Hã? Você colocou adoçante nesse suco? Coloquei Por que não colocou açúcar? Porque eu coloquei adoçante Você sabe que eu não bebo com adoçante Não pode beber com adoçante? Não posso, eu não gosto Por que que não pode beber com adoçante? Porque eu não quero Eu quero suco, mas não quero com adoçante Mas pelo menos eu fiz o suco, não é? É, fiz o suco É, mas eu fiz com adoçante Tá muito difícil É, tá muito difícil, eu fiz com adoçante Mas eu quero açúcar Não pode beber com adoçante Não, eu quero açúcar Não pode beber com adoçante Não, eu quero açúcar Não, eu quero açúcar Eu quero terminar com você Eu quero terminar com você Eu agora vou dizer tudo, tudo Dizer o que ninguém nunca teve coragem de dizer Vou tocar no fundo do fundo É, o grito, a verdade dos loucos De quem sabe que não vai mais se levantar De quem não tem mais como esconder as vergonhas mais íntimas Eu não vou ficar com você por causa de um filho Não, eu não vou Eu tenho vontade de te trair todos os dias Todos os dias Eu tenho sonhos, sonhos Eu não aguento mais Eu não aguento mais Você vai tirar o Filipe de perto de mim Não, meu filho, não, não Você pode pegar o Filipe na escola? Posso? Já conversou com a babá sobre trocar o dia? Já Me passa o suco? Você colocou adoçante nesse suco Coloquei Você sabe que eu não bebo com adoçante Mas pelo menos eu fiz o suco, não é? Que olhar é esse? Não deveríamos olhar sempre assim? Com os olhos cheios de horror Da própria solidão sem saída? Não esquece do almoço com a sua mãe Anotei Eu vou no supermercado, você quer alguma coisa? Açúcar Oh, Dorina, meu amor, eu já furei com você antes? Então, é claro que vai dar tempo Já, já estou aqui, sim Já Já, ele também Já chegou Dorina, eu preciso desligar Tem que trabalhar, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco Não Olá, Filipe Tudo bom? Tudo Percebi que você já estava ensaiando a nossa música Muito bem Estudou bastante durante a semana? Essa semana não deu pra estudar muito Porque está tendo campeonato de futebol lá no colégio Eu não acredito, Filipinho A nossa audição é daqui a um mês E você não estudou para ficar correndo atrás da bola? É que meu pai só deixa estudar piano se eu fizer também escolinha de futebol Ah, meu Deus Bom, vamos ver como está a peça, não é? Atenção Relaxa Concentra Respira Pode começar Esse começo é um pouco mais lento, Filipinho Tempo rubato Essa música é muito triste, professor Eu fico lembrando dos meus pais e posso tocar outra? Não O adultério de Marconha é uma peça muito densa, Filipo Mas nesta parte o adultério não aconteceu ainda Existe apenas um desejo reprimido O adultério é uma coisa muito séria, Filipinho Machuca demais Não é crime Mas tem seu preço Vamos novamente da segunda parte agora Atenção Relaxa Concentra Respira Pode começar Com mais paixão, Filipinho Isso Com paixão Sente a paixão do compositor Através da música Todos os nossos dramas se transformam em sonhos E os sonhos Sem que os saibamos Viver Toca, Filipinho Toca Toca Toca, Filipinho Toca 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 Basta Razoável, Filipo Razoável Vamos novamente Com mais paixão Mas sem correr Compreendeu? Compreendi Ótimo Vamos relaxar o pescoço Isso Relaxa o pescoço Agora o ombro Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa o ombro Isso Isso Agora O cotovelinho Relaxa, solta Tá tenso o cotovelinho Solta, solta Ótimo Ótimo Excelentinho Agora concentra Respira Pode começar Com mais paixão, Filipinho Mais paixão Mas sem correr Não muda o andamento Com mais paixão Mas sem correr Mais paixão, meu querido Mais paixão Não, você está correndo, Filipinho Você está correndo, não Não, Filipinhos Não, não Para, para, para Para, para 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 Não é nada disso Não é nada disso Você não estudou nada, Filipinho Nada A nossa audição É daqui a um mês E você não estudou nada Maldito futebol Eu espero que no futebol, pelo menos, você tenha feito gol Não jodei, eu sou reserva Pois saiba, Filipo, que aqui, na minha aula, você é o titular Compreendeu? Ótimo Tira a camisa Mas, professor Tira a camisa Está te prendendo Não deixa a música fluir Professor Tira a... Ótimo Agora Toca Toca, Filipinho Toca Toca Isso, Filipinho Toca Isso Se entregue a melodia, meu querido Se entregue a música Deixa a música tomar conta do seu espírito Toca Agora Faz aquilo Não, Filipinho Aquilo Não, Filipo Aquilo O quê? Tira a melequinha e come Hã? Tira a melequinha e come Ah, vou descartar, Paulino Tira a melequinha e come Ué, o que que tem? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Não, não, não Não, é não, cara Não o quê? Você acha que isso vai me dar tesão? Tirar a melequinha e comer? Eu não estou te perguntando se vai te dar tesão ou não Eu não estou me importando se vai te dar tesão ou não Você pensou no meu tesão quando você tava lá no caverna ficando com o tal do Diego? Pensou? Então, agora eu tô com tesão e tô me lixando pro seu tesão Só que pra você sentir tesão, eu tenho que te dar tesão E pra eu te dar tesão, eu tenho que sentir tesão Você não tem que ter tesão pra que eu tenha tesão, o meu tesão tem a ver com a sua meleca Está bem claro na nossa relação, quem trai o companheiro tem que realizar a fantasia do outro Você tá dando uma importância surreal pra isso, foi uma besteira, uma besteira Você me traiu, não traiu? A culpa é dos fatos, meu amor Somos todos prisioneiros dos fatos, eu nasci, logo existo Fiz isso porque você me deixou sozinho, viajou uma semana inteira Ah é, bem próprio da natureza humana, lamentavelmente, aliás, culpar os outros pelas nossas desgraças e pelas nossas desventuras Não foi nada demais Não interessa o que foi, você ficou uma noite com outra pessoa, não ficou? Qual é o nosso trato? Qual é o nosso trato? Sei, sei, quem trai tem que realizar a fantasia do outro Só que meu amorzinho, eu acho que tem que ser uma coisa mútua Mútua, mútua, mútuo, foi o que você fez com o tal do Diego lá no caverna, aquilo é que foi mútuo Eu tô te pedindo alguma coisa demais, hein? Eu podia te bater, te espancar, te arrasar, te degradar, não fiz nada disso Eu te bati, não bati, podia te arrasar, não te arrasar... Ah, eu prefiro do que comer uma droga de uma meleca, cruzes! Então finge que tá comendo! O prazer que um objeto nos proporciona não se encontra no próprio objeto, não, não, não A nossa imaginação embeleza-o, cercando-o e irradiando-o com imagens estimadas Luigi Pirandello Vai à merda! Pinho Marcos É uma besteira, uma besteira Você tá dando uma importância surreal, não tem sentido, não tem sentido você ficar assim Roberto não significou nada pra mim Foi uma quarta-feira doida no caverna e você ficar aí fazendo disso um bicho de sete cabeças Roberto... Diego, eu falei Diego Você falou Roberto Não, eu falei Diego Você falou Roberto Você falou Roberto, tá achando que eu sou surdo? Quem é Roberto? Quem é Roberto? Tá Desculpa, é que... É que eu tô com Roberto na cabeça Que? Você tá apaixonado? Para de... Não era disso É sim Você se apaixonou e tá com medo de me dizer pra não me magoar, não me ferir, não me machucar Pode falar, pode falar meu filho, já aguentei coisas muito piores do que essa Fala, fala, fala merda Não pira Eu ia fazer uma surpresa pra você É... Eu... Eu comprei ingresso pra gente ir no show Elas Cantam Roberto e você estragou tudo Eu tava com isso na cabeça, tava feliz, acabei soltando Eu quis dizer... De Diego Eu quis dizer Diego Vai que saco Você ia fazer uma surpresa pra mim? Ia fazer uma surpresa pra você Você ia me levar no show Elas Cantam Roberto? É Você nem gosta do Roberto? É Olha você tem todas as coisas Que um dia eu sonho Eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Ah... Tem sempre uma mala pra empatar Ai... Ih mamãe... mamãe... Alô... Oi... Mãe... É o que? Mãe cal... Mãe eu não tô entendendo o que você tá falando Mãe calma... Calma... Relaxa... Concentra... Agora respira... Ok... Agora pode falar... Saiu de casa? Como assim? No caverna? Sei... Sei... Não... Não mãe... Calma... Fica calma... Mãe pelo amor de Deus... Fica calma... Não faz nada... Tá bom? Me espera que eu tô indo pra aí... Não faz nada... Pelo amor de Deus... Toma um rivotril... Isso... É... Tá bom... Mãe... É preciso sempre ser mais forte que a desgraça que nos atinge... Tá? Me espera que eu tome pra aí... Um beijo... Um beijo... Eu... Eu vou lá tirar os ingressos pra gente pegar um lugar bem bacana... Você vai sentar aí... A gente vai acabar sentado no balcão... Senta... Aí... Você quer recomeçar? É isso? Tá... Tá bom... Mas sem melequinha dessa vez... O meu padrasto... O Roberto... Saiu de casa essa madrugada... Disse pra minha mãe... Disse não... Escreveu pra ela que não sabia quando ia voltar... Se ia voltar... Ele só tinha certeza de uma coisa... Apesar de amá-la muito, não ia poder mais continuar com ela... Porque ele descobriu um sentido novo na vida dele... Na quarta-feira à noite ele foi num bar chamado Caverna... E nesse bar ele... Encontrou um amigo... Uma pessoa que ele já conhecia... E ele ficou com esse amigo... Eles... Eles passaram a noite juntos... Eu ia te contar... Eu só não sabia como... Foi uma coisa muito louca... O Roberto apareceu do nada... Eu tava na minha... Sentado no balcão... Tomando um drink... Ele chegou do meu lado... Você ficou com o meu quadrado... É ele que chegou em mim... Eu não movi o dedo... Tava quieto no meu canto... Eu tava carente... Completamente bêbado... Olha só... O Roberto é muito estranho... No Réveillon ele tava todo louco... Passei uma de mim numa situação estranhíssima... Do lado da sua mãe... Ele... Me olhando esquisito... Fazendo umas brincadeirinhas... Tentando ficar íntimo... Umas... Piadinhas... Meio... Meio pseudo-gays... Como se quisesse... Não sei... Sei lá... Como se tanto... Não sei... Meu amor... Vamos esquecer essa história... A sua mãe não precisa saber que eu era o cara da boate... A gente bota uma pedra nesse assunto... O que que é isso, cara? Ah, não... Não... Para! O que que é agora? É outra brincadeirinha? Eu vou fazer o que agora? Vai brincar de me amarrar? Vai me botar na linha do trem? É isso? Para! Ele se remoga de verdade? Para, cara! Você tá me assustando! Você tá botando logo pra mim! É sério! Meu amor... Adulterio não é crime... Mas tem seu preço! Ele quebrou aqui... Mas foi isso, ó! É... O seguinte... Mas tem seu preço! É... Meio viado, né? É... É... Quebrou aqui... Oh... É... Mas foi isso, ó! É... Um veado tava aqui, mas por o tiro ter acertado na têmpora, o outro veado tinha que estar mais ou menos aí, ó. Um veado atirou aqui e outro veado caiu ali, falou? Falou, mas esse veado que morreu comeu o mesmo padrasto do veado que ficou vivo. Tu acha mesmo que foi assim? Meu irmão, não sei se foi, mas vai passar a ser. E aí, gravou? Gravou? Caraca, maneiro, hein? É, porra, ficou bom. Vamos fazer outra? Outra? Vamos fazer outra? Não. Fazer outra pra quê? Fazer outra pra quê? Você tá entendendo, Bertoldo? Eu tô fudido. Ué, por quê? Porque eu tô metido em uma porrada de cagada. Se eu conseguir emplacar esse caso aqui, amigo, eu fico bem na fita, volto pras cabeças, você entende isso? Porra, entendi, entendi, espetudo. Eu tô aqui pra te ajudar. Então, eu quero mostrar pro Ministério Público que essa porra aqui foi um crime passional. Essa historinha aí de que o viadinho se suicidou, isso é caô. Ele não se matou. Ou pelo menos pra gente ele não se matou. Pra gente. Detetive Bertoldo, pra gente um viadinho matou o outro, foi passional. Tô agora, gente, pra fazer mais uma tomada mostrando mais essa coisa da passionalidade. Pô, mas sabe o que que é, espetudo? A parada é a seguinte, eu combinei de levar minha mulher, a Dorina, no cinema. Ela já tá lá, inclusive, já até ligou aqui antes da cena do piano. Ah, tá esperando? Tá me esperando. É charmoso, fica tranquilo. Não, não, mas a parada é a seguinte. Relaxa! Eu tô relaxado, espetudo. Vem cá, cara, eu não tô te entendendo, amigo. Tu tava lá embaixo, lembrando disso, tu não era ninguém. Eu sei, porra, eu tô começando. Te trouxe pra perto de mim, que é meu parceiro. Com certeza. Eu e você, tamo junto. É isso aí. Que é bom pra mim, é bom pra você. É, claro. Você me ajuda, eu estou te ajudando. Você para de me ajudar, amigo. Eu para de te ajudar e você volta pra merda, sacou? Porra, espetudo, eu já tô a mais de 30 horas de plantão. Fala sério, eu tenho que ir lá. Você vai comer a sua mulher mais tarde, fica tranquilo. Você vai comer a sua mulher. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Vem cá, fica aqui. Então, quando você fala, mas tem seu preço, até nessa hora. Tem que mostrar que tu amava esse cara aqui, sacou? Peraí, dá licença aí, Pascal, só um minuto. Aí. Aí, aí, espetudo, aí. É a Dorina, aí, aí. Tá me ligando, aí. Meu irmão, tu tá indo na onda da tua mulher, faz teu trabalho aqui, cara. Mulher assim mesmo, mulher vivo, vai ficar enchendo nosso saco. Eu sei, espetudo, eu sei. Como disse aquele famoso filósofo, as mulheres assim como sonhos nunca são como você gostaria que fossem. Mas, pô, eu preciso ir lá, espetudo. É importante pra mim, entendeu? Cara, eu não vou te falar, viu? Mulher é foda. Aliás, a minha eu só preciso de um motivo pra largar. Se você me der um motivo, agora eu largo a minha mulher. Me dá um motivo. Me dá um motivo lá, minha mulher. Um motivo só. Dá um motivo pra mim. Eu não tenho que dar um motivo pra tu largar a tua mulher, não, pô. Isso é problema teu. A gente vai fazer mais uma tomada. Eu não vou fazer outra tomada. A gente vai mostrar que os viadinhos se amavam, que os viadinhos tinham uma coisa gostosinha. Isso aí a gente já mostrou, espetudo. Não, não mostrou, não. Então tu arruma um ator, caralho. Eu não sou ator, porra. Tu quer fazer a porra assim, tu arruma um ator. Aí! Aí o quê? Tu não tá sendo grato comigo, cara. Essa porra é importante pra mim. Eu conto contigo, entendeu? Eu tô aqui pra te ajudar, mas porra... Tu tem que levantar a minha moral pra eu levantar a tua. Eu tô levantando a tua moral. Eu quero sentir que você tá comigo. Eu tô contigo, pô. Tá comigo mesmo? Claro que eu tô, sou teu parceiro. Eu sou teu parceiro comigo, como eu quero que você esteja comigo. É óbvio. Tá mesmo? É claro. Tá comigo mesmo? Claro. Juro que tá comigo? Juro. Então me beija. Que é isso? Que porra é essa de me beija? Tá maluco? Tô maluco. Tô maluco por você, ô caralho. Não percebeu não, cara? Porra. Porra, Bertoldo. Tu é bonito pra caralho. Tu tem uma boca que eu não consigo parar de pensar. Essa porra tá gravando. Esquece. Esquece. Vou esquecer. Esquece a cena. Esqueci essa porra toda. Esquece essa filmagem. Se fala mais nessa porra. Esquece tudo que eu falei. Esqueci tudo. Só me beija. Qual é, palegai? Porra. Tu perdeu o senso de noção? Quer dizer que tu armou esse circo todo aqui pra ficar me patolando. É isso, né? Essa história com o Ministério Público, o crime dos viadinho, é só pra tu armar a situação, pra ficar me patolando, seu escroto. Porra, palegairo, bota uma coisa na tua cabeça. Eu não gosto de homem. Tá claro pra você? Nada contra, cada um na sua. Mas eu não gosto de homem. Agora o pior de tudo foi ter armado essa faça toda pra ficar me patolando, seu escroto. Porra, palegairo. Porra! 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 Tu podia ter sido sincero comigo, não é? Ter aberto seu coração. Porra, eu ia te compreender. Cada um se veste com a sua dignidade por fora, mas sabe muito bem tudo de inconfessável que carrega no seu íntimo. Agora tu armar essa merda toda aqui pra ficar se estregando em mim? Ah, porra! Desculpa, meu irmão! Tu me encosta em mim! Você está exaltado! Eu estou exaltado pra caralho! Calma, meu irmão! Eu vou te arrebentar, seu escroto! Vou te arrebentar, hein! Você vai ficar aí, eu vou-me embora, vou fingir que esse dia não aconteceu. Tá claro pra você? Vai, vai-te embora. Palhaço! Fica parado nisso, filha da puta! Abaixe saco, inspetor! Foi você que me seduziu! Seduziu o quê? Tá maluco? Você sim! Com essa boquinha aí! O quê? Boquinha o caralho, rapaz? Eu não fiz nada pra você! Com essa boquinha... Que fica se mexendo pra mim! Que fala comigo, mas eu não posso tocar! Você vai pegar essa boquinha e vai levar contigo, sabe por quê? Calma! Calma, palegalho! Calma! Calma! Vamos conversar, vai! Você achava o quê? O que você achava? Eu não achava nada! Eu não achava nada! Calma! Não vai, Sarma, vai! Você tá exaltado, vamos conversar! Para com isso! Pensa na tua família! Pensa na tua mulher! Não vem querer, tá aí tua mulher comigo! O adultério não é crime, detetive! Não! Mas tem sorpresa! Larga essa arma! Larga essa arma agora! Me dá ela aqui na minha mão? Aí faz cosquinha, mãe! Ai, ai, ai! Tô acreditando nisso! Quem mandou pegar a arma do seu pai? Mãe, eu tava na gaveta! Eu não perguntei a arma desse cara! Ai, 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 ai! Eu perguntei por que pegou! Pra brincar, pra brincar! Eu saio de casa pra trabalhar e quando eu volto é isso que eu encontro? Olha a bagunça que vocês fizeram no meu quarto! Arruma! Já! O que foi? Ai, 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 ai! O meu teclado tá descoberto por quê? Eu paguei três meses de aula de teclado pra você e você de repente resolveu não ir mais! Eu não gostava daquele professor! E quem mexeu no teclado foi ele! Tá fazendo o quê com o toalete de trabalho do seu pai? Gorda! Tá, tá, tá! Não! Não! No armário não! Mas é no armário! Deixa aqui! Deixa aqui! Aqui! Os dois! Ai, 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 ai! Vem escar não! Ai, 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 ai! Já são dois homens de onze e doze anos! O quê que vocês estavam fazendo? Ai, a gente tava brincando de banque, banque gay! Ah! Olha, os dois estão agora de castigo, entendeu? Eu tenho um encontro super importante! Já! Um mês sem televisão e sem computador! Já! 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 Você que fica com a mão! Cala a boca! Você que fica com a mão! Você que fica com a mão! Cala! 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 Como é que você pode trair a sua esposa em plena luz do dia com a melhor amiga dela? Só me dá um motivo. Mais um motivo e eu mato você. Eu faço o que você quiser, mas não me mata. O que você vê na sua amante que você não vê na sua esposa, hein? Eu não sei porque você me trancou aqui. Isso é sequestra. Pior que adultério. Você não tem nenhuma prova. Diz! Diz, Laspica! Não é esse o nome que você usa? O que você faz com as suas amantes? Você as humilha? Então é isso que eu vou fazer com você. De joelhos! Estou a horas sem comer. Nem água você me deu. Você quer água, seu verme? Quero. Por favor. Então, toma. Ai, que delícia. Delícia? É delícia. Eu sei. Você não acha nada delícia? De qual? Perdão, eu não acho nada. Sabe onde eu vou enfiar essa arma aqui? Não, não, por favor. Não faz nada disso, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Pro chão! Chão, não é? O que você me quer, né? Eu vou esmagar você, seu verme nojento. Isso, piso, esmaga esse verme nojento. Agora que você sabe o seu lugar, você pode me beijar. Sim, minha imperatriz. Eu sou sua chefa. Perdão, chefa. Vejo meus pés, capaz. Sim. Cheguei! Oi, meu amor. Vem cá, eu vi que você já botou as crianças pro quarto. Vem, vou fazer um jantar pra gente. Eu já tô indo, vai lá que eu já tô indo, eu já tô indo. Não demora não, tá? Tá bom. Ai, chefa, você me deixou sozinho, onde estão seus pés? Você não tem o direito de me pedir nada, seu... Perra-me, é isso que eu sou, são pés. Erga-se, escravo. Nós temos pouco tempo. Você me enlouquece. Eu abro e fecho as mãos, afundando as unhas na carne. Mordo o ar como um cavalo que resiste as rédeas, eu deliro. Michelle! Que que é isso que você tá fazendo no computador? Analdo! Me larga, Michelle! Ai, chefinha, você me deixou sozinho, vamos, afundando as unhas na minha carne. Como? Eu suplico, eu quero servir ao seu prazer. É, e o que que você quer que eu faça? Ah, eu quero que você me use como objeto dos seus desejos mais sórdidos. E quando é que nós vamos nos encontrar no motel? Ah, isso que você quer, sua louca? Ah, você quer me conhecer pessoalmente. Você é o filho da puta! Essa louca é casada e você tá falando com o marido dela, seu doente! Puta que pariu! Que história é essa, Michelle? Quer dizer que é isso que você faz quando tá trabalhando? Se eu tenho vergonha, não, tendo um caso pelo computador, há quanto tempo você tá fazendo isso? Responde, Michelle, que eu tô falando com você! É só uma brincadeira, um jogo! Que jogo? Que jogo, Michelle? Isso é uma realidade inventada que deixa você alienada a tudo? Isso é uma demência, uma mulher casada, mãe de dois filhos fazendo isso? Eu nunca vi ele de verdade, isso não é a traição! É a traição sim, Michelle! É a traição sim! A traição existe mesmo sem a cumplicidade da carne! Vem cá! Nossa vida sexual tá tão ruim assim! Porra, por que você não dividiu essa fantasia comigo? Eu preferia que você fosse pra rua! Que arrumasse alguém de verdade do que isso! Ficar fazendo sexo pelo computador! Eu vou embora porque eu não vou acabar matando você! Não, Ariadna! Me larga! Não, Ariadna! A verdade é que eu não me conheço mais. Eu não possuo nenhuma realidade minha. Estou vivendo num estado de fusão contínua. Os outros que acreditam me conhecer, cada um a seu modo, segundo a realidade que eles me deram, cada um vê em mim algo que eu não sou. Pois eu não me considero um nada. Game over! Eu não me encaixo em nenhuma realidade. Virtual... Real... Alô, Luan? Alô, Rico. 2597-3461. Você ligou pra casa do Rico e da Lívia. No momento a gente não pode atender. Mas deixe o seu recado que assim que puder a gente entre em contato. Obrigado! Oi! Rico! Quem tá falando aqui é o... O Arturo. Olha só... É... Bom... Não pensa que a falta de consideração da minha parte eu te contar isso tudo através de um recado na secretária. Até porque eu sempre tive muita consideração por você. Isso vai soar ridículo depois do que eu vou contar. Bom... Você me conhece há muito tempo. Sabe que eu sempre fui um cara muito levado pelo desejo. Isso me levou a cometer as maiores loucuras. Algumas você estava presente, inclusive. Mas até então eu achava que eu tinha um certo controle sobre isso. Que eu tinha uma... Consciência. Consciência. Uma rede elástica que se afrouxa um pouco a Deus. Solta pra fora toda a loucura que se encuba dentro de nós. Eu... Comecei a perceber a minha falta de controle quando eu passei a olhar estranho pra mulher de um... Grande amigo meu. De um dos meus melhores amigos. Enfim, eu estou falando da Lívia. Da Lívia que eu estou falando. Da sua Lívia. De uns meses pra cá eu passei a frequentar mais vezes a sua casa. A gente foi ficando ainda mais íntimo. E cada vez que eu ia na sua casa eu... Eu ficava olhando pra sua mulher. De repente você até percebeu. Na verdade que ela percebeu. Ela percebeu e passou a retribuir. Nós começamos um caso há cerca de cinco meses. Eu poderia ser hipócrita agora e dizer que eu e Lívia nos amamos. Que a gente se apaixonou loucamente. Que o amor redime tudo. Mas a verdade é que... Foi um tesão, filha da puta. Só tesão. Um tesão que eu nunca vi na vida. E uma culpa. Uma culpa corrosiva. Uma culpa corrosiva. A sensação estranha de se olhar no espelho e se descobrir de repente. A desolação de se ver e não se reconhecerem. E que nos mata cada vez que nos olhamos. E uma vergonha. Nossa, uma vergonha por dentro. Foi essa culpa desgraçada que me fez tomar a decisão de sumir da vida de vocês dois. Isso foi há uma semana. Ontem eu fui na praia com o Sarelli. O Sarelli veio me dizer com a cara mais lavada desse mundo. Que está tendo um caso com a Lívia. Na minha cabeça a minha história com a Lívia já estava acabada. Então ele não estava saindo com a minha amante. Sim com a mulher do meu melhor amigo. Foi tanto sangue que me subiu pela cabeça e eu parti pra cima do Sarelli. Como é que ele podia estar fazendo isso com você? Na hora até esqueci que tinha feito a mesma coisa. E eu só sei que... Entre um soco e outro... Ele conseguiu deixar escapar que... Sabia que não era o único. Foi então que eu desabei. Caramba... Tá todo mundo sabendo. Eu não tinha sido tão discreto quanto eu pensava. Eu comecei a gritar... Quem é? Quem é? Eu estava me preparando pra ouvir o meu nome na boca daquele fascínora. Qual não foi a minha surpresa... Quando ele disse um outro nome. O Ponza. O Ponza também está tendo um caso com a Lívia. Um romancezinho mais antigo que o meu e que o do Sarelli. Enfim... Rico. Eu... Eu... Eu só te liguei pra te dizer... Que a sua mulher é uma vaca. A sua mulher é uma piranha. Ela não te merece. Hoje eu não fui trabalhar, eu estou em casa. A porta está encostada. Você entra aqui quando você quiser. Você... Você me enfia a porrada, me dá um tiro na cara, acabo com a minha vida. Apesar de que nem os vermes redimem a honra de um morto. É isso. Fica com Deus. Um abração. Eu... Eu te amo, cara. Que merda! Puta que pariu! Que merda! Que merda! Que merda! Amor! Cheguei! Que merda! Mas que mesa linda! Os talheres de festas, taças de cristal, velas! Gostou? Eu amei! Tudo isso é pra mim? Pra nós. E isso é só o começo. Quer saber qual é o menu? Claro! Para a entrada nós temos queijo de cabra com salada feita. E pro prato principal... Você! Pato laqueado com cuscuz marroquino. Eu... estou sem palavras. Então diz que me ama? Chamar é pouco. Eu não me imagino sem você. A gente pode abrir um vinho pra acompanhar o fetiche? Claro que pode! Tem que ser o melhor vinho da aderga! E esse aqui? Um Matias Pascal, safra de 1936. Isso aqui é um vinho siciliano maravilhoso. Um dos melhores que eu já tomei. Você vai adorar! Vou deixar ele respirando aqui um pouquinho. Senta, minha deusa. Obrigada! Ah, parece que você adivinhou, sabia? Eu tive um dia tão estressante hoje no trabalho. Eu estou muito feliz que a gente está aqui hoje. Eu também, meu amor. Muito feliz mesmo. Você está querendo me dizer alguma coisa. Fala. É que eu andei pensando e... E? Eu estou muito feliz. Eu sei. Esse jantar... A casa está um brinco. Hoje eu caprichei na arrumação. Você percebeu? Claro que eu percebi. A casa está tão... Tão limpinha. Tão... Tão cheirosinha. Só não está tão linda quanto você. Agora... Fala o que você quer me falar. É que a gente está há tanto tempo junto, né? Parece que foi ontem. E eu acho que chegamos no ponto em que... Precisamos dar um passo, Rico. Um passo? É, um passo à frente na nossa relação. Como assim? Eu acho que a gente merece um pouco mais. Você não acha? Claro, meu amor. Se eu puder, é claro. Você pode. Você tem toda a condição. Eu tenho condição de quê? Está sentado? Estou sentado. De me dar um filho. Me dá um filho, Rico. Eu sempre sonhei em ser mãe. Nós vamos ter um filho lindo. Eu te amo. Me dá um filho. Eu entendo, meu amor. Toda mulher merece ser mãe, mas... Mas o quê, Rico? Eu não posso te dar um filho. Você pode, Rico Menezes? Você é um empresário super bem-sucedido. Você tem toda a condição de dar o melhor para uma criança. Eu não posso, não posso. Você pode. Não tenha medo de ser feliz. Meu amor, eu sou estéreo. Amor! Cheguei! Lívia! Lívia! Meu amor! Que surpresa boa! Mas a minha é melhor. Nossa! Que jantar maravilhoso! Isso tudo é pra mim? É pra nós. Eu sabia que você ia adorar. Ai, que maridinho maravilhoso. Que delícia! Ercília! Tá acordada até essa hora. Tá arrumadinha? Cadê seu uniforme? É, pois é. Eu ia sair. Mas o seu Rico foi me chamar lá no meu quarto. Porque ficou sabendo que a senhora ia chegar mais cedo. Ué! Como é que você descobriu que eu não ia fazer o plantão? A Honória me pediu pra trocar com ela agora há pouco. Você não vai querer que eu entregue os meus informantes, não é? Eu já tava com essa ideia. A Ercília já tinha adiantado tudo, não é, Ercília? Foi quando eu descobri que você ia chegar mais cedo. Eu sei muito bem tudo que a minha mulherzinha anda fazendo por aí. Ercília, quando ele for te chamar tarde assim, você diz pra ele que seu expediente já acabou. Bonitinha! Guarda lá dentro pra mim. Senta! Senta, minha deusa! Muito obrigada! Ó! Já tinha até deixado o vinho respirando. Matias Pascal! Você caprichou, hein? Ah, meu amor, você merece! Você merece isso e muito mais! Ao nosso amor! Ao nosso amor! Agora, Ercília! Diz pra mim, tem marido mais maravilhoso nesse mundo? Tem homem mais especial que esse? Ercília, minha querida! Você hoje já fez muito mais do que você devia, não é? Vai descansar, vai, vai dormir, vai deitar. Boa noite! Boa noite, querida! Dorme com Deus! Não, eu posso ficar um pouco mais! Vocês podem precisar de mim! Não! Não, Ercília! Nós não precisaremos de nada mais! Está tudo excelente! Muito obrigado! Boa noite! Boa noite! Então tá, eu vou! Divirtam-se! Obrigado! Boa noite! Boa noite! Ah! Tem um recado pro senhor! Na secretária! Tá bem, Ercília! Obrigado! Eu vou escutar! Mas foi muito bom mesmo você ter preparado esse jantarzinho pra gente! Ah é? Por quê? Porque parece que você adivinhou! Eu? Eu adivinhei o quê? Parece que você adivinhou que eu tenho uma novidade muito especial pra te contar! Ah é? E que novidade é essa? Tá sentado? Tô sentado! Você vai ser... Papai! Eu também fiquei assim em estado de choque quando eu soube! O quê? Eu vou ser o quê? Papai! Você vai ser papai! Eu... eu tô grávida, meu amor! Como é que você tem a cara de pau de me dizer isso? Cara de pau? Como assim? Como assim que ele é estéreo? O quê que é isso, Ercília? Quem tá se metendo na minha discussão com meu marido? Quando é que eu te dei essa intimidade? Você não vai falar nada pra ela? Pera aí! O quê que tá acontecendo aqui, Rico? Ele é estéreo! Ele não pode ter filhos! Pela boca! Como é que ela sabe disso? Eu acabei de contar pra ela! E por que que eu não senti isso? Você nunca perguntou! Você é adúltera! Ela é adúltera, meu amor! Ela não te merece! Meu amor? Você tem um... um caso com a empregada? E você tem um caso com quem? Quem é o pai desse... desse... desse xirino? Você é? Ele é estéreo! Ah, Ercília, essa mulher tá aqui agora, Rito Menezes! Ercília, vá lá para dentro! Depois nós conversamos! Vá, vá, vá! Não! Eu quero ficar com você, meu amor! Essa adulta era nojenta, grávida de outro homem! Eu vou matar esta mulher! Ouve, secretária, eletrônica! Eu vou matar esta mulher! Ercília! Ouve, secretária! Ercília, vá lá para dentro! Depois nós conversamos! Vá! Ficarei torcendo! É preciso ser mais forte do que a desgraça que nos atinge! Ouve, secretária! Você tem um... caso com a empregada? E você tem um caso com alguém que eu não sei quem é? Eu não tenho um caso com ninguém! Então como é que você está grávida? Como é? Que você é estéreo e eu nunca soube... Que história é essa? A história é que você só ficou grávida porque não sabia que eu era estéreo! Você me traiu! Você também! Corta! Nicola, vamos fazer o seguinte, meu querido! É almoço para todo mundo, ok? Atenção equipe, atenção! Até a saída da Ercília já valeu, tá? A Nina estava excelente na cena, até a Lia já valeu! Depois do almoço retomamos a partir dali, ok? Obrigado, bom almoço para todos! Obrigado! Até daqui a pouco! E aí? É que tá uma merda! Né? Tá uma merda! Jura? Puxa, eu ensaiei tanto dessa cena! Pois é! Esse é o momento capital do filme! É a hora deles colocarem as cartas na mesa? Eu sei! Não, não sabe, Amélia! Não sabe! Pelo menos não tá aparecendo! Você tava até bem! Aí sentou ali, ficou fria de repente! Mudou o estado! Ficou olhando pra onde? Aquela nuvem que passa! Precisa haver tensão, angústia, Amélia! Entendeu? Toda criatura de arte para existir tem que ter o seu drama! É o clímax do filme, pelo amor de Deus! Faz o seguinte, minha princesa, faz o seguinte... Esquece a personagem! Pronto! Faz você! Faz você nessa situação limite! Pronto! Não faz você! Não faz você não, zamponeta! Odeio quando você fala isso! Eu quero fazer a personagem! Eu quero fazer a doutora Lívia! Mas você entendeu o que eu quis dizer, Amélia? Entendi! Entendi! Mas assim... Tá muito difícil pra mim! Tá muito difícil pra mim! Tô muito cansada! Tô muito cansada! Tô muito cansada! Tô muito cansada! Você é uma atriz maravilhosa! É uma atriz fantástica! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer mais um ensaio! E nós retomamos a cena depois do almoço! Tá bom assim? Hein? Tá bom? Meu Deus que tá com problema esse som! Tem que avisar pra equipe! Ué, você não vai atender? Não! Vamos retomar a cena! Atende! A gente já tinha parado mesmo! Eu não vou atender agora! Por que não? Porque eu não vou! Já disse! Vamos retomar a cena! Por que que você tá nervoso? Eu não tô nervoso, Amélia! Então por que que tá gritando? Eu não tô gritando! Quem era? Não era ninguém! Ah! Não era ninguém! Não era ninguém importante! Então fala quem era! Eu não sei quem era! Você tá mentindo pra mim, zamponeta! Fala a verdade! Eu sempre inventei verdade, minha princesa, nos meus filmes! E para as pessoas sempre pareceu que eu dissesse mentiras! Aliás, nunca se consegue dizê-la a verdade a não ser quando se inventa! Eis a prova! Era um número desconhecido, por isso que eu não quis aprender! Oh, minha princesa! Deixa de bobagem, pai! Para com isso! Você sabe que eu te amo, que eu te adoro! Vamos trabalhar, pelo amor de Deus! Esse filme já tá atrasado! Vamos trabalhar? Pode ser? Vamos trabalhar! Por favor! Vamos trabalhar! Ótimo! Você tem um caso com a empregada! E você tem um caso com alguém que eu não sei quem é! Eu não tenho um caso com ninguém! Então como é que você está grávida? Como é que você é estéreo? Eu nunca soube! Que história é essa? A história é que você só ficou grávida porque não sabia que eu era estéreo! Você me traiu! Você também! É isso! É isso! É isso! Oi, minha princesa! Você é uma atriz maravilhosa! A cena ficou ótima! Você acha mesmo? Acho não! Tenho certeza! Tava faltando essa pegada, esse estado que você colocou! Deixou a cena com outra cara! Ai, meu amor! Ai, eu tô muito feliz! Muito feliz! Eu também! Eu te amo! Eu também te amo! Eu também te amo! Muito, muito, muito! Eu também! Vamos almoçar! Vamos almoçar, minha princesa! Eu tô morrendo de fome! É, vamos almoçar! Tem muita sequência pra... Você não vai atender? Não! Vamos almoçar! Atende! Eu espero! Eu não quero atender agora, Amélia! Agora você vai... O que é isso, Amélia? O que é isso? Amélia, para a filha, para a filha só! O que é isso? Fala! Eu quero saber. Aconteceu alguma coisa com alguém? Você ficou com alguém, é isso? Não. É o mesmo número, não é? É a mesma pessoa, não é? A mesma vagabunda, não é? Achou a mãe de seus filhos? O que é isso, Amélia? Que história é essa agora? Não pira! Não pira! Tá me chamando de maluca, seu canalha? Você tá louco pra arrumar uma mulher que te dê um filho que eu não posso ter? Mas que história é essa agora, Amélia? É isso mesmo, pensa que eu não percebo? Desde que eu fiz a histerectomia você me despreza? Só porque eu sou estéreo. Quem é essa mulherzinha que tá te ligando? Hein? Fala, zamponeta! É isso, ficou bom? Ótimo! Ficou ótimo, amor! A gradação do ódio até chegar no surto foi perfeita! Como é que você faz isso? Ah, eu tô fazendo o que o Luigi pediu, né? A conjugação da respiração aliada à expressividade corporal produz um fluxo contínuo de energia que torna mais fácil a sua expansão. Oh! Maneiro! Eu acho até que eu vou propor pro Luigi de ir pra plateia nesse momento. Eu acho que é legal pra peça. Você é legal pra peça. Vamos almoçar? O que que houve? Ué... Não vi nada. Como não vi nada? Vou te dar um beijo e você vira o rosto. Você tá estranha? Ah... Não, amor. É impressão sua. Eu tô um pouco preocupada. Mas é só isso. Agora vamos almoçar, por favor. Preocupada com o quê? Abrir-se com alguém. Isto sim é coisa de louco. É o quê? Ah... Nada, deixa pra lá. Vamos almoçar, por favor. Eu não vou deixar pra lá, Marta. Pô, fala pra mim. Eu te amo. Eu quero saber. Você tá estranha comigo e não é de hoje? Aconteceu alguma coisa com alguém? Você... Você ficou com alguém? É isso? Eu estou tendo um caso. Eu vou com meu marido e é um homem que não se consiga. Eu estou tendo um caso. O quê? Eu contei. Contou? Quem é ele? Por que você fez isso? Eu não consegui mentir. Você me traiu. Eu te traí? Você me traiu, sim. Quem é ele? Por que você quer saber? Pra eu não ficar imaginando? Traiu, sim. É o Luigi. O diretor, Marta. Que coisa mais clichê. Traiu, sim. Decidiu contar pro seu marido uma história que era só nossa. Há quanto tempo? Assim que começaram os ensaios. Continua sendo só nossa, só que agora ele sabe. Você tá apaixonada? Eu te amo. Então termina essa história idiota. Não posso. Você não pensou na peça, só pensou em você. Você quer se separar de mim? Não. Claro que não. E agora? O que você vai fazer? O que ele vai fazer? Não sei. Você quer ficar com os dois? É isso? Quero. Alfredo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Ao mesmo tempo, essa paixão me renovou. Eu tô mais feliz. Eu tô melhor. Eu tô mais feliz. Porque eu não tive medo de revelar com a luz da inteligência o vermelho da vergonha que a bestialidade humana fecha os olhos pra não ver. Você tem noção do que você tá me pedindo? É por lealdade a você que eu não posso negar esse encontro. Eu não sei se eu vou conseguir suportar essa situação. Essa situação é insustentável. Mas eu vou tentar. Eu te amo. Acho melhor cortar ele da peça. Você não pode fazer isso. Claro que eu posso. Eu sou o autor da peça, o diretor da peça, lembra? Se você cortar ele da peça, eu também vou embora. Marta, você vai ficar comigo no final? Você não vai. Então ele fica. Claro que não. Por que não? Pra você não mudar nada. Você continua sendo o amante e o marido? Não, isso não é verdade. Quando o marido sabe da existência do amante e aceita essa situação, o amante passa a ser o traído. Verdade. Mas vamos então inventar as nossas verdades, Luigi? Marta, você vai ficar comigo no final dessa história. Marta, eu não quero viver esse papel. Não foi esse o final que eu imaginei. Então eu vou embora. Eu já tomei a minha decisão. Você não vai. Quem escreve o seu drama sou eu, não você. Você já deveria saber, pela sua obra, que o personagem em algum momento fica independente do seu autor. E pode ser imaginado por outros em tantas outras situações diferentes que o autor jamais sonhou em seri-lo. Mas vocês são frutos do meu sonho. Não podem ser outros além do que já são. Cada qual pode ser um, nenhum, sem mil... Mas a escolha é um imperativo necessário. Eu invento as verdades. É, Luigi, você inventa as verdades. E para as pessoas sempre pareceu que você dissesse mentiras. Eis aqui a verdade. É isso. Ficou bom? Quem é essa mulherzinha que tá te ligando? Hein? Fala, zamponeta! Nicola, vamos fazer o seguinte, meu querido. Almoço pra todo mundo! Canta! Você me traiu! Você tem um caso com uma empregada? Oh, minha secretária! Ele precisa ser mais forte do que a desgraça que nos atinge! Amor, cheguei! Meu amor, eu sou estéreo! Eu estou muito feliz que a gente está aqui hoje. Amor, cheguei! A sua mulher é uma vaca! Quem é pobre? Eu vou embora, senão vou acabar matando a mulher! Me larga! Me solta! O que é isso que você tá fazendo no computador? Amor, cheguei! Esmaga esse verme nojento! Pode sair! Pode sair! Ei, 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 ei! São dois homens de 11 e 12 anos! Larga essa arma! Larga essa arma agora! Mas tem seu preço! Alutéri não é crime, detetive! Porra! É bonito pra caralho! Mas tem seu preço! Ah, vai escartar, moleque! Tire aqui e come! Tire a melequinha e come! Ô, meu amor! Eu já furei com você antes! Eu vou no supermercado, você quer alguma coisa? Coloquei! Você colocou adoçante nesse zoom? É! Eu grito a verdade dos loucos! Não quero terminar com você! E é sempre este um que acreditamos ser em todos os nossos atos! Já acabou de escrever! Adultero não é crime! Mas tem seu preço! Responde, piranha! Oi, Landolfo! Tudo bem? Landolfo, meu parceiro! Você fica à vontade, viu? Que ordinária! O nosso casamento acabou! Eu tô indo embora! Na hora que ela ia decidir! Você colocou o teatro entre mim e você, você escolhe! Como um caseiro com uma vez, parece que você escolhe! Marta, acabou o ensaio! Mas tem seu preço! E vai passar demais! Hoje, porque você escolhe seu trabalho... Hoje aí, durante talvez certific Dei, você sol faráermos. Mas tem seu reconhecimento! E vai passar demais! E vai passar demais! E vai passar da esquerda! Obrigado. Obrigado.